Não me escondo Vou fazer O que for pra te prender Pra te alucinar Meus segredos Vou mostrar Tudo o que te aproxima Da minha paixão Pra me dar desejo Viajar Se você me abraçar Mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Não me engano Vou testar O que for pra te abordar Adivinhação Dois indícios Vou dizer Tudo pra enlouquecer O seu coração Cláudio Cláudio Desejo Viajar Se você me abraçar Mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Não me escondo Vou fazer O que for pra te prender Pra te alucinar Não vai nada bem Não vai nada bem Não vai nada bem Não vai nada bem Se você me abraçar Se você me abraçar Mostra que me quer Por um beijo faço o que puder Mas se você disfarçar Não vai nada bem Fecho a porta e procuro alguém Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah